Olá pessoal, olhem só esse alicerce que nós estamos fazendo e finalizando com bloco canaleta para encher de concreto. Seria bom se os blocos fossem desse aqui ó, esse é um bloco canaleta normal, como vocês estão vendo aqui, que é do mesmo que foi usado aqui nesse alicerce. A diferença é essa aqui ó, vamos mergulhar esse bloco dentro dessa caixa d'água, observe que o bloco está sequinho, e isso é possível? E como que isso é possível? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Pois é pessoal, o principal problema de esfarelamento do rodapé, do reboco da parede, aquelas paredes que fica descascando, é isso mesmo, ela é provocada pela infiltração ascendente, o qual essa umidade vem do solo, passa pelo alicerce, como vocês estão vendo ali ó, ali é a base da parede, e em cima vem os tijolos. E essa infiltração sobe como uma esponja, ela vai subindo e vai molhando até a altura de um metro na parede, onde descasca danifica tudo. É onde as pessoas têm sempre nos perguntado, Roberto, tem como fazer os meus blocos canaletas já de uma forma impermeável para que não absorva essa água do solo. Como vocês estão vendo aqui ó, nós temos algumas canaletas que estão muito forte, por sinal, nós estamos fazendo ela no traço de cinco medidas de areia e uma medida de cimento. Estamos fazendo aqui a marcação de uma casa, já está feita toda a cava, logo logo nós vamos iniciar a a colocação dos blocos e finalizar com a canaleta e assim encher de concreto. Algumas pessoas tinham dúvidas se é possível fazer a canaleta impermeável, como vocês viram no início do vídeo aí, é possível que a sua canaleta já entra impermeável no seu alicerce e assim se enrique sua parede sem problema nenhum de infiltração, estragar o rodapé da parede. Então eu vou mostrar para vocês como você deve fazer a massa para fazer as suas canaletas. Se você for mesmo fazer, se você for encomendar para alguém fazer, que indique esse produto que nós vamos mostrar para vocês passo a passo e assim você terá uma canaleta impermeável e não tem problema. Bora lá! Olha só, aqui nós temos uma massa de areia e cimento na proporção de cinco medidas de areia e uma medida de cimento. Misturei aqui apenas para adiantar o vídeo aqui ó, está tudo prontinho no ponto de colocar a água. É nessa hora aqui que você tem que saber como que você deve fazer. Aqui já estou com a água nesse balde aqui para colocar na nossa canaleta. Deixa eu pegar um vasilhame aqui. Temos aqui um vasilhame de água, que é o que nós vamos colocar. E aqui eu tenho o segredo ó, SOS Concreto. Esse produto você vai encontrar no site Escuta o Véio ou nas melhores lojas de materiais de construção da sua cidade. A maneira de você usar é o seguinte, você vai usar uma tampinha dessa aqui ó, como medida para cada 5 kg de cimento. Se você for fazer um saco de cimento de 50 kg, você vai usar 10 tampinhas dessas aqui ó. Então, você apenas coloca aqui dentro da água. Eu vou colocar uma porque nós temos mais ou menos essa proporção de 5 kg de cimento nessa massa aqui ó. E agora sim, eu vou misturar aqui ó, colocar na nossa areia e vou fazer a mistura. Aqui nós vamos misturar bem até obter uma massa farofa, não úmida e nem seca demais. Com a massa pronta, é hora de fazermos a canaleta. Aqui eu tenho uma forma de madeira que nós mesmos fizemos. Inclusive, tem vídeo aqui no canal ensinando como que faz essa forma. E o procedimento é só encher a sua forma normalmente aqui ó. E aqui nós vamos fazer a deforma. Bora me acompanhar? Pronto. Pronto. Em um cantinho aqui ó, vou fazer a deforma. Vou posicionar aqui melhor para vocês terem uma visibilidade melhor. E vamos desformar o nosso bloco. aqui ó. Bora tirar a forma. E aqui está o nosso bloco canaleta. Perfeito e impermeável, como vocês acompanharam ali, a mistura da massa. Agora bora aguardar aqui a secagem dele e vou finalizar, fechar o vídeo finalizando assim, mostrando para vocês a impermeabilidade desse bloco. Pronto pessoal, já se passaram 72 horas que nós fizemos o bloco que vocês acompanharam todo o passo a passo. Está aqui ó, já está sequinho. Por que ele está sequinho? Porque nós usamos o cimento CP5 ou o cimento Ari, como é muito conhecido aí. O cimento Ari que é alta resistência inicial e final. Está aqui o bloco prontinho, que nós usamos o SOS concreto. E como eu prometi, vamos fazer o teste ali de absorção. Bora ver se ele vai encharcar de água ou não. Pronto. Bora colocar aqui o nosso bloco junto com os outros, o nosso bloco canaleta. Deixa eu virar para essa posição, fica melhor para vocês verem aqui ó. Esse aqui é o que nós fizemos agora. E esse outro aqui é um que já está feito há mais tempo. Pronto. Vou colocar aqui em cima. Bora colocar um outro desses que nós temos aqui por cima. Já que nós vamos fazer a comparação entre um e outro. Aqui pessoal, é o seguinte. Esses aqui ó, esse não tem, não foi usado o SOS concreto. Esse foi, esse foi, esses demais aqui não foi. Somente esses dois. Esse aqui está recém feito, nós acabamos de fazer há pouco. Bora molhar para ver qual que vai descer água. Vou ficar desse lado aqui para ficar melhor. Aqui ó. O primeiro já molhou, o segundo não. Bora jogar água na parede. Observe que os blocos, nós não usamos o SOS concreto, já está tudo encharcado de água. Esse, esse e os demais. O que está recente de feito, vocês podem ver que a água não, não penetrou nele. Ele não absorveu a água. E o que está mais seco, vocês podem ver que ele está totalmente sequinho. Ok pessoal, e é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje, deixando aqui mais essa dica para vocês e esclarecendo assim mais uma dúvida que os nossos inscritos tinham aí. Se é possível fazer a canaleta para o seu alicerce, já impermeável. É possível sim, basta que você use o SOS concreto. Esse produto você vai encontrar nas melhores lojas de materiais de construção da sua cidade ou no site Escuta o Véio. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha. Até o próximo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.